Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Neto e no vídeo de hoje a gente tá indo lá no shopping Jardim das Américas porque vamos participar aí de uma exposição do Velozes Furiosos, que a galera do shopping, em parceria com o Lancer Club Curitiba, se tá fazendo e vai ser top pra caramba. Então, já sabe, é aquele vlogão pesado que a gente traz pra vocês e já se acomoda na cadeira, se inscreve no canal e dá seu like no vídeo pra fortalecer, fechou? Bora encontrar agora a galera num ponto de encontro lá que a gente definiu e eu já volto aí pra mostrar pra vocês os carros que estarão lá no evento E aqui já vamos colocar minha playlist favorita, Underground, essa aqui é uma playlist que eu tenho no Spotify, vou deixar o link aí na descrição pra quem quiser É só música de Velozes Furiosos, Need for Speed, Burnout, enfim, tudo que é relacionado a carro está nessa playlist aqui Vamos começar com isso aqui, né? E tudo pra ajudar só porque eu lavei o carro ontem Olha aí galera, tá chovendo, a nave tava brilhando, agora não tá mais Então a gente já tá aqui galera, no ponto de encontro, como vocês podem ver, tem uma p*** de Lancer aqui atrás E vamos ter uma surpresa galera, a princípio parece que vai colar um Evo 9 aí Esse vai ser insano, insano e verdade Olha aqui como é que tá a fila galera, olha que coisa linda cara Todos os Lancer, o meu tá aqui, esse aqui, pra quem conhece a referência Sabe da onde que é, comenta aí se você sabe onde que é E tá aqui o resto da galera E agora a gente tá esperando aqui o resto do povo pra dar o horário e a gente vazar pro shopping Então agora partiu galera, tamo indo lá pro shopping agora Vamos tudo de comboio, só os Lancerzão brabo Olha só mano, olha que tesão Que tesão de carro Mas esse aqui tá muito louco também, cara, sério Esse aqui, o projeto tá muito insano Sempre tem que dar aquela roaçada no... passando o viaduto As galera devem ter ficado pistola atrás de mim Hehehehe Nossa galera, sério, mas que insano, mano, parando Ninguém tá entendendo nada, velho Ninguém tá entendendo nada, todo mundo olha Todo mundo fica filmando na rua Sério, sério, paramos o rolê O melhor de tudo é o Argo no meio Olha, o Fuscão Azul ali tem um Argo no meio dos carros, velho Esse aí, ó, não tá entendendo nada Olha aí galera, já Aí, é só Já tamo organizando aqui já pra parar as vagas Normalmente o meu vai pra lá, onde tá aquele carro com o farol ligado Vamos abrir esse lado aqui, ó, melhor pra você passar aqui depois, beleza? Beleza Vamos dar uma rézinha aí Vamos manobrar aqui agora, galera Vamos manobrar, 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 manobrar Vamos manobrar O ruim é que esse carro não tá com sensor de ré, mano Virei muito motores Nutella, velho Não sei mais andar sem o, sem sensor de ré Beleza Beleza, beleza? Ah, vou por ali, beleza Olha aí, galera Galera, a gente tá aqui agora no evento Tá lotado, lotado, lotado de lancer Tem pessoa fracassista Enfim, o evento tá arrancando aqui demais, cara Tá muito bravo Eu vou mostrar pra vocês os carros que estão aqui E tem um, galera, que vocês vão curtir demais Uma raridade Uma raridade É muito bom ver um carro desse de perto Sério, galera Isso aqui é... É tipo assim, sabe sonho de criança? Sonho de criança, você vê um desse, um tem um desse Cara, o sonho tá aqui, tá ligado? Então, bora pra dar um giro aqui Tem bastante carro, bastante projeto Alguns já apareceram no canal aqui também Num vídeo do Lava Castelado Se você não sabe qual que é, clica aqui em cima Mas vamos passar aqui de novo Pensa aí em outros carros pra comentar um pouquinho E bora lá, né, galera? Bom, galera, a gente começa nesse canto aqui Que não são só os Lancers, né Que a gente tem aqui Mas temos algumas opções De outros carros A gente tem esse Clio Tá numa pegada mais extensa Tem um bagageiro ali Molente de saque rápido E tá na suspensão ao ar também Legal pra caramba o setup dele Esse clio tá bem bonito Temos um Fusquinha aqui Com a temática da Guff Está ali no Instagram dele Viado de Fusca77 Legal pra caramba também Temos aqui uma brasiliana Brasiliana eu gosto Do refrigerados a ar É um modelo que eu mais gosto Por motivos pessoais, assim, né Mas eu gosto bastante desse carro Tá aí com umas rodas mais paludinhas Ih, cara Tava roncando demais Agora há pouco Vocês não estão entendendo Tava roncando demais Aí do lado aqui A gente tá com um martizinho também Numa pegada mais extensa Esse aqui tá com uma potagem Da Red Bull Pegando uma puxada JDM também Temos descritas em japonês Eu acho que é japonês aqui Se não for japonês Ah, sei lá Mas até mais ficou bem legal Nesse azul Eu não sei qual que é a cor dele É um azul esse negócio aqui Galera Eu não sou bom de cor Então, tipo, cara Esse aqui é azul O logo zona da Red Bull aqui As rodas Bem bonitas Combinou bastante Com o carro O projeto aí tá bem legal E aqui já começamos com os projetos de Lancer já Temos um branco Temos um prata Prata? Prata Vermelho Vermelho Temos um vermelho ali Deixa eu mostrar aqui em detalhes Esse aqui tá Tá bem bonito também Tá mais puxado pro original Mas continua sendo bonito ainda Esse aqui tá com o Tohook na frente Vai pra CTE Legal pra caramba O setup também Eu não lembro se esse carro apareceu no canal No outro vídeo Mas enfim Provavelmente vocês vão reconhecer aí Galera Quem acompanha o canal E vai reconhecer os carros Tem esse preto também Tá com TE Tem esse daqui que é Manco Mentira Esse aqui é o nosso querido carro Aqui do canal Nosso Lancer Aqui do canal Tá à disposição Aqui do lado do preto Tem mais um Prata aqui Que é muito parecido com o meu Cara Tipo, sério A cor é quase igual O modelo é igual também Tem o Tohook azul na frente Tem o escape Que é direcionado ali Para a diagonal também Tá bem parecido Tem esse branco aqui Que também apareceu Esse aqui é o pitinho interior roxo Pra para-choque vários Aí Tesão pra cacete Esse carro Tá muito show Esse aqui é o do Suspensão a ar Nosso mano aí Tá na suspensão a ar Comigo pra cacete Esse carro também Projeto muito legal A roda desse carro Combinou bastante Também Deixa eu mostrar pra vocês Olha 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 a roda dele aí Galera Isso tem incisão Mais de estética Esse projeto Bonito pra caramba E ainda tá com neon Aí pra tirar aquela onda Esse aqui não tava lá Com o selado Se não me engano Mas já apareceu No perfil lá do Instagram Esse aqui Cara Também tá na suspensão a ar Tá com roda Não lembro se era o 20 Cara Mas esse carro aqui Tá muito bonito Em questão de estética Não tá com aerofólio Mas tá com ductail Ali Bacana Tô com as lanternas Belende Faz o forno atrás E baixo Bonito pra cacete E ó galera A gente tá aqui Com o dono Dessa belezura Aqui E aí cara Tudo bem? E aí Quanto mais sobre o carro? O ruim que a galera já pediu pra parar né? Senão eu já pedi aí pra dar um Pra gente ver como que é o ronco do bicho Não mas cara Não mas cara Legal o projeto aí Parabéns Esse carro tá muito bonito Tá muito bonito Cara de verdade Tensão Parabéns A gente tá com esse Lancer aqui Também é brabo Pra cacete Cara Eu vou vim pra cá Porque eu gosto disso aqui Isso aqui Cara É muito tesão Aqui o mais legal Desse aerofólio É quando você olha pra baixo É galera da zoeira aí mano Mas tá tesão pra cacete Esse carro velho Na moral Tá muito tesão E o branco dele cara Não é aquele branco sólido É um branco perolado Cara Bonito pra caramba Esse branco aqui Que tá no carro Não sei qual que é a cor exata Mas é um branco perolado Aqui a gente tem Um Lancer Preto também Ali tá pintado A capa do motor Em vermelho E aqui a gente tem Teoricamente Dois modelos bem parecidos Gerações muito parecidas Esse aqui É um 98 Esse aqui é um 97 O que muda são Os faróis ali Mas legal pra caramba Esse aqui apareceu Lá no vídeo Da costelada também A gente tá com outro Lancer Aqui mais antiguinho também Mais original Esse aqui Um Lancer azul Também apareceu Essa cor eu acho Muito tesão desse carro Esse carro O que chama a atenção dele É essa cor Tá com mais um preto aqui Com placa do Japão Padrãozão Que tá com outro aqui Plotado de Sei lá que cor é essa Cinza, grafite Sei lá que negócio que é esse Envelopado também Em um preto fosco A gente tá com um branco aqui Tá com faixas laterais Ele tá com um branco aqui também Com faixas laterais Isso aqui me lembra muito Um carro galera Que era do canal Se você é novo aí Procuro os vídeos mais antigos Tinha um ponto esporte Que tinha as faixas também Acabei de lembrar dele Olhando essas faixas aí E mais um Lancer agora Que esse aqui tá com kit completo Cara, ó Tem até as miniaturas aqui em cima Olha que coisa Isso aqui eu tô procurando A miniatura da Hot Wheels Também Prata Em específico Um Evo prata Porque eu quero colocar No meu carro Pra fazer bem assim Nos eventos mesmo Mais dois carros pra esse lado Só que eu vou deixar ele Pro final Porque galera Os dois aqui Eu acho que são Mais Jesus do rolê A gente tá com um MT aqui Japonês Também Na cor vermelha A gente tá com esse aqui Com plotagem de anime Que também já apareceu No meu canal Da coisa aqui Que eu achei Diferentão ele Por conta das rodas As rodas aí Do modelo que eu quero Só que No meu eu quero colocar prata Eu não quero colocar uma cor colorida Eu quero mais no prata ali Deixar uma cor padrão Atualmente ele tá com as rodas Pretas Mas eu quero colocar essas Na cor prata Porque eu gosto Particularmente Pra aparecer Na roda também Aqui estamos com mais Três Lancers Aqui Esses dois aqui Já são GT Que são igual ao meu Agora Não sei se um deles Pode ser a WD Mas são o mesmo modelo Do meu ali O CVT Tudo mais Já temos aqui Uma Pocona Saída dupla aqui Com o para-choque do Evo Isso aqui eu quero colocar No meu carro também galera É um projeto futuro Eu tô com o escape Daquele jeito ali Hoje Mas futuramente Quero deixar ele assim Eliminar O O abafador traseiro dele Fazer o Y Bem em massa Bem em tesão mesmo O Y Não O T na verdade Deixar o T ali E deixar duas ponteiras pra fora Pra fazer bem Nessa pegada mesmo Vamos passar aqui na frente Esse aqui tá com o carro Troco o carro Tá com o Zagnotes Acho que esse carro Apareceu no vídeo também Se não me engano Aqui Na frente também Tá com o tomo preto Com o tomo vermelho E temos mais esse branquinho aqui Tá com o Black Piano Nos detalhes Ficou bonito Lembrei do ponto também agora Tô lembrando bastante Dos carros antigos aí Galera E tá com Se não for envelopado É aquele pisco sequencial Que eu também quero colocar no meu carro Eu acho isso aqui Muito tesão Muito tapa na cara Tem mais um Lancer aqui também Tá Tá aqui no cantinho Mas cara Vamos mostrar ele aqui Brilhando Coisa boa Coisa boa Esse aqui também Esse aqui também tá com o Bazucao apontada pro lado Eu espero que vocês estejam me escutando Porque eu tô tentando falar mais alto Possível mais perto da câmera Mas tem atenção da música aí No YouTube Pelo amor de Deus Não te trai Porque o conteúdo é muito legal E... Ah cara Agora a gente vai lá pro outro lado Mostrar mais alguns scouts Que estão por ali E pra finalizar A gente vai vir nesse corredor aqui Tipo cara São... São os carros Um... Um carro pra parar o rolê Tá ligado Mas isso aí Tem que ficar até o final do vídeo Pra poder ver qual carro que é E aqui temos mais opções de Lancer também Esse aqui é da polícia Esse é o arroaceiro Já passou no canal também Esse aqui vocês conhecem o dono Mas esse aqui vocês não conhecem o dono Eu vou encontrar esse louco No meio aqui da galera Pra vocês conhecerem Quem que é o dono desse carro aqui Que faz o barulho do cacete Cara Vocês puderam ver aí Em outro vídeo também E Vocês puderam ver aí Em outro vídeo Mas vamos conhecer aqui Quem que é o dono do carro Mas ó A gente já tá aqui com os dois Né A gente tá com mais um Lancer preto aqui Um Lancer branco A princípio bem original Bem original Não sei como ele tá A parte de trás ali Mas tá bem originalzão Ele é cara Tem esse Lancer aqui Com plantagem mais puxada pra corrida A gente tá vendo aqui Na grade do para-choque Prontal e nos frios Os promados Foi envelopado em vermelho Tá com a faixa ali Centrada em vermelho Envelopado no retrovisor também As rodas são trocadas Ó o golzinho lá Chama Tá aí ó Tá aí o arroceiro Tá aí o arroceiro Agora encontrei Olha só galera Eu entrei dentro do Evo Do cara Você entrou lá? Eu tô arrepiado Eu fui no Black 20 Até filmei Eu tô off Não Ele ficou assim Ele entrou no Evo Ele fez assim Ele é lisão do volante Nossa Que tesão Tem esse carro Sonho realizado de criança Eu só volto agora E na Satoshi Conhecer o Skyline E o Supra E o Supra Daí eu posso falar Que eu usei a minha vida Não é Ferrari Já me Ferrari GTR Altos Altos carros Mas é o que eu falo Faz parte da infância da gente Não tem mano A gente cresceu A estilo Velocity Furiosa Que nem a gente tem Lancer por causa disso Então é mulher diferenciada Do Velocity Furiosa R34 e o Evo São meus carros favoritos Da franquia inteira Não tem É o Supra O Evo E o GTR O R34 Não tem Eu acho que Um bagulho Se eu fosse Multimilionário Era o que estava Lá na ponta da lista Entende? E além de tudo mais É de fibra de carbono Ah É fibra de carbono E aí você pode conseguir Alguma coisa a mais Se olhar para baixo Verdade cara Eu só não compro por causa disso Cara Ele roubou o raio Da venda de bicicleta Continuando aqui A gente está com mais um Lancer Olha Olha o Carcinha A gente está com mais um Lancer Aqui também Obviamente que é do que um Lancer Não sei por que eu estou repetindo Mas enfim A gente está aqui com mais um projeto Também Está com o Adidas Spirit of Competition Aqui Um pratinha Com um Toro aqui na frente As rodas originais Nossa está brilhando esse carro Parabéns que eu lavou Esse carro está brilhando Para cacete Mais um aqui Na cor branca As rodas originais Mas eu acho que já tem remap Aí é bonito Aí é bonito Vamos salvar o Marino E mais um aqui também A princípio Parece que Parece que é mais original Os carros aqui Nesse canto Até as placas estão no meio Até as placas estão no meio Que legal Que legal Agora que eu vi Tudo bem parecido Um com o outro Mais original Não é tipo Para-jogo trocado Não é Aerofoil trocado Eu não sei como está atrás Porque eu não vi Mas a princípio está original Mas com certeza Você pega um desse aqui Sliperzão Você toma um cacete Na rua Agora para você Que ficou até aqui No vídeo Chegou a melhor parte Do rolê Que são os quatro carros Que chamam mais atenção Aqui Um deles que vão criar Tenho certeza Absoluta Absolutamente Esse carro Inclusive vou dar um spoiler Ele apareceu no canal Um tempo atrás Porque eu tive a oportunidade De poder ver ele No posto E vale responder Que foi o segundo Que eu vi na minha vida Eu já vi um branco Mas agora Galera Vocês já vão ver O primeiro deles É esse Lancer Que está na suspensão a ar Está com a roda Bonita Na pegada Stance Olha o drone Na pegada Stance Só que galera O mais forte Carro aqui Não é a suspensão a ar Não é a roda É a pontagem Que o maluco me enfia Olha que tesão Galera Para quem sabe Já vai saber de cara De onde que é esse carro Mas para quem não conhece Isso aqui faz parte De um dos carros A blacklist Do Need for Speed Most Wanted Do mais antigo Lembrando que tem O mais antigo Acho que 2006 Nessa época mais ou menos E tem um 2012 Esse aqui é do mais antigo O projeto que ele fez Metendo nesse envelopamento Ficou absurdo Ficou um tesão Sério O nome do mano É Bruno Se eu não me engano É Piado Lancer O Instagram dele Vou deixar aí Para vocês seguirem Cara Irmão De verdade Você fez uma parada Aqui Que tipo Muitas pessoas gostariam de fazer Realizou o sonho de muitos Aí galera Que carro Tesão Que carro tesão A voltagem está Muito absurda E está com neon também Claro Para dar aquele charme No carro Nesse canto aqui Agora a gente está Com dois exemplares De Evo 10 Que cara Isso aqui na realidade É os últimos Dos moicanos Do Lancer Evolution Para Mitsubishi Foi a última geração Fabricada Pela marca Então aqui A gente pode ver Dois exemplares Cara Cara Isso aqui também É sonho Isso aqui galera Isso aqui é um sonho Ter esse carro Esse carro aqui É muito tesão galera Para você que não sabe A diferença Tipo Você olhar de um Evo Para um carro Que está com o kit do Evo Eu vou dar uma letra Que me ensinaram isso daí Para vocês saberem Deixa eu ver Vou até usar um carro De exemplo aqui Um carro de exemplo Vocês estão vendo aqui Que esse carro também Esse Lancer Está com o para-choque Do Evo Certo? Só que se chegar aqui Do lado O tanque dele É redondo Até aí Tudo bem Só que se chegar aqui No Evo É quadrado Tem mais um detalhe também O Evo Ele é mais alargado Aqui Vocês estão ligados A mesma diferença Entre o GTT E o GTR É a mesma coisa Que praticamente O Evo Ele é mais bombado Mais alargado Então na hora De fazer o body kit Normalmente a galera Coloca os para-choques Os para-lames ali E dificilmente troca Essa parte de trás É bem difícil mesmo Trocar Deve ter algum por aí Deve ter efeito Vai para que Não é todas as pessoas Que fazem isso daí Até porque Não é para ficar igual Mas essa diferença Uma das principais diferenças É que o carro No Lancer O que tem De um carro Que foi colocado No kit Esse aqui Está bem Escura Mas esse aqui Está bem clarinho Espero que vocês Conseguem enxergar E galera Esses bancos aqui É muito tapa na cara E velho Na boa mesmo O interior desse carro É muito bonito Eu acho legal É que tipo Você vê ali O painel do Evo E não é igual Mas cara É bem parecido Com o que eu tenho Com os Lancer Tipo cara É legal isso daí A única coisa que muda Por exemplo Tem uns botões Ali que ali no meu Não tem E onde no meu Tem capinha Ali é um botão do Evo Mas cara É praticamente a mesma coisa Cara O desenho O design do painel É praticamente a mesma coisa Mas esses bancos aqui Galera Sério Sério Eu quero muito Ver um banco Poxa Do Banser Muito Um dia Um dia Não esse aqui Especista Mas Algum outro De alguma marca Sério Isso é que eu quero Muito E agora galera Chegou o momento Que vocês mais esperavam Do vídeo E cara Não tem o que dizer E ainda Tô com o golo Da máquina Aqui Por isso E aí Luiz Entendeu? Cara Eu tô fazendo um mistério Para a galera Até agora Eu deixei esse canal Por último Porque esse aqui Tem que ser mostrado Realmente político Para ter a tereza do golo Uma piadinha Por ser vermelho Também né De a tereza do golo Vamos mostrar A nossa máquina Temos aqui Um exemplar Legitimo De Evo 9 Isso aqui É legítimo Galera Legítimo Legítimo E O cara Que realizou O sonho De muitos Está aqui E cara Conta um pouquinho Da história Desse carro Cara É o que eu sempre quis Só Eu quis achar Tinha um trabalho Mas eu achei Ele Lá o rim Papai Não Não Ah não Cara Mas isso aqui Isso aqui É sonho de muitos Igual eu tava falando Isso aqui é sonho de muitos Eu duvido uma pessoa Que não Que gosta de carro Que não quer esse daqui E é difícil pra caramba De ver Os 21 no total Os 29 Os 25 São um MR E qual que é a diferença Do MR Tem diferença de modelo MR Com um comum E tem Lanco Suspensão Umas rotas Umas diferentes E o meio Tudo melhorado Ah é É um upgrade Como se fosse de pista Digamos assim Isso aí E cara E como que tá o setup dele Ele tá Então aqui ó Coletor de escapamento É com turbina maior Roletada Da Cusco É pressurização Tudo da ETS Estão em biela Forjado Ah é forjado Forjado É intercooler Aham Escapamento Torneio de titânio Olha que é de titânio Escape Legal Suspensão Com a over da Olus Nossa Que cabelo Seis pistões Que é original E as rodas Volk Nossa Que é original A roda original EBS Aham Nossa Cara Que setup animal Que setup animal E tá com quantos cavalos Mais ou menos 279 na roda Eu acho que é um pouquinho divertido É bom Deve ser divertido 48 Posso mostrar ali dentro Galera Pelo amor deus Vou até pegar de leve Aqui na porta Opa Posso abrir? Não Vamos entrar Vamos entrar Pode entrar? Espera aí galera Primeiro Primeiro vou mostrar o carro Olha aqui que legal galera Os bancos recaram Banco concha Que vilão demais Esse banco Cara É só isso aqui galera Olha que legal Todo bem original Por dentro E cara Ele tá mais Por dentro Por dentro Tá original Ou tem alguma coisa Trocada de estética Só de eloginho Só de eloginho Mas beleza O resto Tudo original mesmo Nossa que legal Que da hora Posso entrar mesmo? Pode entrar Nossa Meu Deus do céu galera Galera Tô até com medo De sujar esse carro Cara Deixa eu bater aqui No ação Ai galera do céu Olha galera O que tá fazendo Meu carro aí Ô cara Tô comprando Oh louco Não Pera aí Tô comprando Eu ofereci o lance Mais uma bala de café Se der duas balas de café Teu São três pra garantir Três balas de café Não Três não Duas 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 Então fechou Tem Duas balas de café Mais de boa A chave tá aqui dentro Só levanta Ah fechou Olha o olho Não fechou Então fechou Fechou E aí Fiquei bonito aqui dentro Eu entrei O bagulho é muito intensão Mano que infinito daqui Muito intensão Cara que da hora Nossa mano Não que lindo que eu tô sentindo Na minha pôr Não 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 Cara É isso O real O real mesmo É voltar a ser criança Se volta a ser criança Eu vou a câmera Eu só vi esse carro No dentro No videogame Só na visão De primeira pessoa Mas agora Eu vi E aí Qual que é a sensação Boa Paca É o canto É o canto É o canto Nossa cara Muito abertura Olha isso aqui galera Sério Essa visão Nossa não vou nem encostar Essa visão Ah mas não precisa Uma quita Imagina Pega uma maquita Vai na maquita Aqui Deus o livre Deus o livre Brincadeira Brincadeira Nossa imagina Galera mas olha isso aqui É a visão Que tipo cara Só via no videogame Que tesão Que prazer Sentar nesse carro Sério Que bagulho Louco Que bagulho sinistro E galera Agora perdemos O dono aqui de vez Mas cara Se você estiver vendo Esse vídeo Parabéns Pela conquista Pela nave Porque cara Isso aqui É muito absurdo É muito insano De verdade Parabéns mesmo Parabéns Que tesão de carro E é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o rolê Do mundo lancer Aqui do Top Cartoon Da América Galera Se puderam ver Evo 10 Evo 9 O lancer Jovem Partido Nosso ano E ficou tesão Para tentar Mentear esse mundo Dar muito tesão Mas Simplesmente Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Esse vídeo E o YouTube Por favor Não dê strike Por conta da música Porque o curso está muito Então Por favor Se inscreve aí No canal Dá like E comenta aqui embaixo O que você quer ver Aqui no canal Ficou Eu vou ficando por aqui Um grande abraço pra você A nossa placa É o Ibex